Olá pessoal, tudo bem com vocês? O ano mal começou e já tem pessoas interessadas em saber mais detalhes sobre o 13º salário do INSS para 2024. Este pagamento, que é dividido em duas parcelas, proporciona um bônus financeiro aos aposentados e pensionistas ao longo do ano. Recentemente, novas informações que merecem destaque foram anunciadas pelo governo e por este motivo eu trouxe este vídeo com o objetivo de elucidar pontos importantes acerca do pagamento deste avão. Sendo assim, caso você tenha interesse neste benefício, eu aconselho que fique comigo até o final. Mas antes de darmos início à nossa discussão, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações que fica aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxemos por aqui e também de deixar as suas dúvidas nos comentários e compartilhar estas informações com seus amigos pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Nos últimos dias, muito se fala acerca do 13º salário fornecido a segurados do INSS. Será antecipado? Quem vai receber? Como calcular? Onde sacar? Tudo isto vocês conferem a seguir no decorrer deste vídeo. Este abono anual funciona como uma bonificação extra para os segurados e dependentes da Previdência sendo destinado àqueles que, ao longo do ano, receberam auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social. De acordo com informações divulgadas recentemente, a antecipação do 13º salário do INSS não está nos planos para o ano de 2024. Desde o início da pandemia, houve uma prática de antecipação do pagamento do 13º com a liberação das duas parcelas até o mês de junho. Entretanto, neste ano, não há intenção por parte do governo de adiantar este benefício. O pagamento do 13º salário do INSS ocorre em duas etapas. A primeira parcela corresponde a 50% do valor total do benefício pago ao aposentado, enquanto a segunda parcela compõe os outros 50%, porém, nesta fase, há um desconto relativo ao imposto de renda para aqueles que são contribuintes. Aqueles que recebem algum benefício previdenciário por menos de um ano terão direito a uma quantia proporcional do 13º. Os depósitos serão efetuados para beneficiários de aposentadoria, pensão, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Vale ressaltar que o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, não confere direito ao 13º, uma vez que se trata de um benefício de caráter assistencial. Seguindo a legislação vigente, sem antecipação, o 13º salário do INSS será pago nos meses de agosto e novembro. Os valores serão creditados junto com o pagamento regular do benefício, seguindo o mesmo calendário. Dois dias antes do início do cronograma de cada mês, os beneficiários poderão consultar os valores por meio do extrato de pagamento através do aplicativo ou o site do meu INSS. No mesmo aplicativo ou site, você também pode verificar o valor que receberá como benefício mensal e a data específica em que o dinheiro será depositado em sua conta. Para acessar o meu INSS, é necessário ter a senha do portal gov.br. Mas, Maria Eduarda, existe uma forma de calcular quanto eu posso receber neste ano? Bom, pessoal, existe sim esta possibilidade. Para calcular o valor que será concedido em 2024 referente ao 13º salário do INSS, o beneficiário deve considerar quantos meses do ano receberá pagamentos do INSS. Se for contemplado durante todo o ano, o 13º será equivalente a uma parcela extra do salário. No entanto, se o pagamento for efetuado por menos tempo, um cálculo proporcional é necessário para determinar o valor do pagamento extra. É importante lembrar que esta liberação de recursos costuma ser dividida em duas parcelas. Portanto, o beneficiário deve levar em conta este parcelamento ao planejar suas finanças. Qualquer novidade acerca deste pagamento, seja relacionada a antecipações ou a valores, nós aqui do Montaral e Negócios estaremos em alerta para trazer informações em primeira mão aqui para o canal. Portanto, fiquem atentos em nossos próximos vídeos, beleza? Bom, pessoal, isso era tudo que eu tinha para compartilhar com vocês, mas eu gostaria de agradecer a sua atenção. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Vejo a todos uma excelente terça-feira, aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!